Aí, meus amores, tudo bem com vocês? A gente tá indo lá na Leroy agora, dar uma olhada lá no que tem de promoção E a gente queria trazer vocês junto com a gente, tá bom? Passa um dia de vlog, galera Isso aí, daqui a pouco a gente chega lá, a gente mostra lá pra vocês, tá bom? Beijão pra vocês, até lá Tchau Tchau Nossa, meu é esse vaso Eu não dormi, viu? Mas eu tô com a patina Poxa, cara Olha, gente, tem esse piso iluminado aqui, olha R$30,00, R$29,90 Bonito, de uma cor bonita, viu? Olha, ele é aquele clique, tá, gente? Bonito Qual é a marca dele, esse piso iluminado? Marca de Eucatex Marca boa, né? É Marca muito boa Olha, tem essa tábua de passar roupa aqui também, olha De madeira, assim, essa aqui O casinho pra colocar o ferro Nossa, cesto de roupa susto O que pode ser cesto? Não Não E sim Como é essa tampa de vaso? Também temos aqui as tampas de vaso, olha R$50,00 Pra quem gosta Olha, gente, é morfadado, ó Tá R$50,00 Muito bom Melhor do que o que a gente compramos Melhor mesmo E mais barato também, né? Ah, é Olha a ducha da Hydra aqui, ó R$100,00 Essa ducha aqui, ó Ó, a gente tem essa tinta aqui também, ó Pra casa, da Sheryl Williams, branca Tá um preço bom, hein? R$18,00 R$130,00 E quantos litros ela tem? R$18,00 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 Tá bom, né? A gente tem que comprar uma dessa Pra pintar o gesso todinho lá É, acho que dá e sobra, né? É, dá não, dá e sobra, até 300 metros, lá é 43, dá e sobra, porque lá não tem uma menor, dá. Tem essa daqui também. Olha, essa tinta aqui, ó, lavável, tá saindo a cor? Essa é frílica, né? É, 329, metálica. Ah, é. Estamos na Lairoa e Meirinho. Olha que o espelho. Falei que queria um beijo pra colocar no quarto de solteiro, ó. 300 reais, ó. Não, parcele em 12, parceleado em 12 vezes, de 25 reais, 24 e 99. A gente tá aqui no Capachos, olha, tá saindo a 40 reais. Mas quem quiser fazer igual o nosso personalizado, gente, é 90 reais, tá? Você bota a frase que você quiser, mas tem mais bonitinho. É, mas é uma coisa legal também. Entendeu? Olha, o espelho laminado. Vai 29, 39, 39. Alguns de encontro. Esse é o da promoção, Artelis. Olha, tem até de 35, ó. Eu só não sei qual que é esse de 35. O que, ó? Esse aqui. Esse aqui? Não gostei. É. Corre é muito bonita, não. Gosta assim, ó. É, que já é parcelanato. Ó, lá os meninos do Capovo pra 2 mostrou lá o Pio 54. Aqui no Rio tá assim, ó. 127, 110, 95. Aqui tá um... Aqui é o olho do cu, né? O olho do cu mesmo. Um dos mais em conta aqui tá esse aqui, ó. 89. Vamos lá sair, meninos. Vê, vê só. Vamos pra aí. Só Jesus aqui. Mas eu acho que ele tem conta mais arada. É, a gente tem que dar uma olhada lá na Satuba de novo. Porque aqui na Leroy, tá bem elevado os preços. Ó, 78. Da cor canela. Mindo, lindo esse piso aqui. Uma graça. Ó, gente, isso aqui, ó. Isso aqui é o piso que eu quero botar no banheiro todinho. E daí? Marca aí, Lian. Liança, ele tá caro, ele tá... 144. 144. Porque eu quero assim, branquinho, todo marmorizado, entendeu? Com a... Com boxe e uma parede de chuveiro no amadeirado. Ai, eu tô louco por esse banheiro, por esses pisos aqui, ó. Essa desgraça é cara, hein. É, mas é que é branquinho ainda. Esse aqui é lindo também. Vou andar pro frio branquinho. É, mas também vendado há muitos esses cinza aqui. Esse cinza também nos encontra, esse cinza tem que ser. A mais esse, um banheiro com esse piso aqui, ó. Vai ficar bem chique. Bem clean. Entendeu? Ó, imagino. Chocado. Marrotado, né? Se a gente pôr, sei lá, não. Olha esse aqui também. Que graça. Pensa no beiro todinho, todinho branquinho, assim, no chão e no boxe amadeirado. Pensa. Vai ficar lindo. Fica bem clean, bem chique, bem elegante. Mas é, te dar o preço, o povo corre, hein. Não gosto muito desses pisos, não. Assim, não, não te cura, não. Comente aí, vizinhos. Vocês estão gostando. Qual desses vocês colocariam na casa de vocês. Olha esse preto. Ah, esse preto é... Chiqueira, é, não é? E olha esse cinza também, ó. Pra gente colocar na carga toda. 150 reais. Aquele fio que a gente viu lá no chão. É, lindo. Também dá pra pincar nele. Nossa, para o abraço. Boa tarde, esse aqui é o passar pra frente, pra mostrar as pisos. Também bonitinho pra... Isso da cortinária. Olha, esse aqui da cortinária. 73,90. Bonito, também. Bem escuro também, né. 73,90. É, esse aqui também é um piso que me agrada pro banheiro. Vi tantos projetos de banheiro da Larissa, da Dome e da Larissa com esse piso aqui, ó. Não sei, não. O que vocês acham, gente, esse piso aqui, ó. Pro banheiro. Com boxe e o chão do boxe amadeirado. Deixem nos comentários aí, tudo bom? 190. Não, 149. Mas esse aqui também é um piso. 75,90. Pra por cenário, pra por sugero. Esse aqui também é até 43,00, tá? A gente também tem que ir, ó. Pra banheiro, ó. Acessão de pra banheiro, ó. 52. 52. Bonitinho, até. Último acaraíbo. É, gente, isso não é inox, né. Isso aqui é um plástico imitando inox, né. Mas tá uma garantia de 5 anos, né. Auzou. Tem esse aqui também, ó. 103,90. Esse aqui eu acho que já é de... Não sei se esse aqui... É metal tomado. É. Não é de inox, não. Inox, não tá o tomado. 103,00. Ah, piso de 90,00 também. Ah, sinox, ó. 90,00. Bonito também. É, não sei. Tem um muito bonito, outro mais. Esse aqui da do Col, tava... No site tinha 90,00, esse da do Col. Da Deca, da Deca, da Deca, são bonitos. 200,00 da Deca, ó. É o da Deca, já é de motos mesmo, né. É. Selite. Tá, nossa, cara. É, mas é bonito isso aí. Bonito? Melhor que o que ele já comprou, ó. Uma coisa horrível que eu preciso escolher. Sim. Até parece que eu escolhi sozinho, né. Foi sozinho, que eu não queria aquilo lá. Caralho. E nem vou usar aquilo lá. Tá. Queria sim, que tem até vídeo no canal aí. O cara falando que tinha escolhido aqui. Eu escolhi, né. É, nove. Nove. Até parece que eu tenho alguma voz aqui, quando eu quero levar alguma coisa. Isso é verdade. É, pois a bicha se acha. Isso é uma palavra sempre a minha, gente. É, ó. Trinta reais. Dá com a classe. Nossa, não tem muita coisa também. Trinta reais. Mas esse aqui é, tipo, bem... É, um plásticozinho, tá aí, amor? É, um grande bundinho. Dá bundinho, mas dá um grandinho. Como você disse também, né. Não tem ninguém que vai ficar sem, né. É, não tem como ficar sem. Tem de todos os preços, né. É, mas o trinta até o quinhentos. O que é mais? Mostra o seu look, pessoal. E aí, o que acharam, pessoal? Uma camisa, preta básica. Vem, menininho. E o cara com a minha roupa, né, menininho? Não sei. Querido, é nosso. Não tem nada seu aqui. Vai. Olha, gente. Cozinha linda aqui na Leroy, ó. Pra quem não sabe, também, a Leroy gosta de móveis planejados, tá? É cheio lindo. É muito bonito, também, ó. Bem interessante essa bancada aqui. Top de indução. E na frente já as bancadas pra cuida. Aqui você já faz essa serva, ó. Essa serva pra ter todo pulido. É legal. Cheirinho de tira. Profunda. Qual é o teu, né? Que pedra é essa daqui, ó? Carrara. Você carrara onde, você carrara? Ah, sem nada. Isso é branco prime. O quê? Branco prime. Por que não põe o tanque? O pulo vai estar perdendo a cozinha. Mas tem pequeno, só que não põe. Mas isso é pra que tem esse? Pode eu lavar no banheiro. Quanto é essa torneira? 1.280. E nós? 10 mil litros. Claro, né? O site acha bem barato. Meu, hein? Tem ouro nessa torneira? Lava ela sozinha? Ah, 200 reais, ó. Nossa, aqui tá até no preço. Preço normal dela. Destruindo tudo aqui. Ó, 1.019. Vermelho. É, mas torneira é cara também, né? Quem quer torneira bonita? Repara o bolso, que não é barato. Tá, é isso aí. Entendeu? Ó, a nossa torneira da cozinha, é qual aqui? Essa aqui, ó. Essa aqui é a nossa torneira da cozinha. Ó, essa é a nossa torneira da cozinha. Nossa gourmet. Você já viu que isso aqui eu não sabia nem mexer nada direito. Ela tá até vendo quando a gente tá lá lá. É, mas a nossa é diferente, querido. A nossa passa aqui, ó. É, aqui a gente já não passa, né? Eu não sei porquê. A nossa passa aqui. Aqui já bate aqui. Não sei porquê. Ó, aqui tá, ó. 800 reais. 800 reais. Pagamos nem 300 reais na nossa. Mas a gente não sabe usar. Já tá instalada por acaso, querido. A pessoa vai aprender a mexer e a usar. Quando instalar a porra da torneira, ó. Essa aí que ela ficou nervosa. Eu vou colocar o Ilustre no quarto e tinha que ser desistido assim. Bafinho. É mais menor, pequeno. Hã? Mais pequeno. É, mas aqui tá caro. Olha, gente. A gente comprou esse Ilustre aqui, olha. Isso é pendente. É, eu não ouvi. Não, isso é pendente. Pendente, Ilustre, é a mesma coisa. Não, claro que não. Ilustre é uma coisa, pendente é outra. Olha, ele aqui tá saindo de 242. Mas comprou um R$190 na Rua dos Luz. Uma graça. Só que o nosso ainda sacou aqui, né? Prateado. Nossa, mas nesse modelo aqui, ó. O da sala, só que maior. É o de 50. Esse aqui é de 40. Só que o nosso também tem bem mais bola, né? Bem mais cheião. E aqui tá R$1.300 e pouca. É, a gente pagou nesse preço mesmo também, né? R$1.290 que a gente pagou. Mas o nosso é maior. E vem bem mais cristais do que esse aqui. Entendeu? É, a gente no começo queria fazer tudo rosigoso. Mas depois, era um sonho meu ter a cozinha toda inox. Então, ficou inox, né? Que a última palavra sempre é minha, né? R$1.290 que a gente vai se despedindo aqui, tá, gente? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Dá tchau aí. Se inscreva, deixa os comentários, curta o nosso vídeo. Tchau. 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 Tchau.